Essa história é bem recente, aconteceu agora em 2020. A minha amiga era envolvida com um garoto, que esse garoto já tinha sido envolvido com uma outra amiga minha, mas a gente nunca tinha trocado ideia. Com essa amiga mais recente, a gente acabou se conhecendo, se aproximando um pouco mais. A gente já tinha flertado algumas vezes, mas não era nada demais. E depois que ele parou de ficar com essa amiga, eu perguntei pra ela se tava tudo bem a gente conversar. Ela disse que por ela sim, até porque eles não tinham nada e beleza. E a gente trocava ideia, era em dezembro de 2020. Mas como eu disse, eram uns flertes, mas bem coisa mínima. E ele morava numa cidade vizinha. O que aconteceu é que nós mudamos pra essa cidade vizinha, e detalhe, bem pro bairro dele. E a gente passou a ficar mais próximo. E até tava tudo bem. Ele sempre me convidava pra sair, né? Porque a gente já tava um do lado do outro, então era mais fácil. Eu sempre inventava uma desculpa, porque eu tinha 14 anos, os meus pais eram um pouco rígidos comigo. E eu acabava falando pra ele que não, inventava algumas mentiras, que meu pai não deixava e tal. Até que pela insistência dele, eu acabei perguntando pra minha mãe. E eu cheguei e falei, mãe, tem um garoto que tá me chamando pra sair. A senhora deixa eu ir? E ela disse, ó, eu não deixo não. Pede pro seu pai. E eu já sabia que o meu pai não ia deixar, e eu não sabia o que falar pra ele. Porque eu já tinha mentido pra ele que o meu pai não deixava. E a gente já tinha conversado sobre, quem sabe, a gente tentar sair de madrugada e se ver de madrugada, né? Beleza. Um dia, nós combinamos de, quando todo mundo dormisse, eu ir pra casa dele de madrugada. A gente tinha praticamente a mesma idade, e a gente tinha uns papos legais. Então, eu falei, ah, show, me espera na ruazinha tal, que eu vou esperar os meus pais dormir e a gente se encontra. E assim foi. Os meus pais dormiram, e eu decidi sair escondida. Exatamente porque os meus pais não deixaram eu ir. Eu peguei e fui. Quando eu saí, eu já dei de cara com ele, e ele já veio e me deu um selinho. Eu deixei bem claro pra ele, ó, pela nossa idade, eu, né, não tenho vontade de ter relação ainda, acredito que isso é com o tempo. E eu falei, não, beleza. Ele até me perguntou, você tem certeza que você quer ir lá pra casa? Eu falei, ah, você que sabe. Ele, ó, eu conheço um lugar. Tinha um banheiro que era tipo banheiro de rua, sabe? Tipo banheiro de posto, que fica exposto. E era um banheiro assim, tava aberto. E a gente chegou lá, trocando ideia, e ele começou a me beijar. No que ele começou a beijar, ele começou a tentar tirar minha blusa. E eu falei pra ele, não, não quero, tal, né, não é assim. E ele continuou insistindo. O beijo era muito bom. Só que aí ele começou a pegar o meu short, a querer descer o meu short, abaixar. E eu falei pra ele que não, que tipo, que não queria. E ele foi, tirou a parte íntima dele pra fora. E aí foi quando eu falei pra ele, para, nossa, eu não quero. E quando eu fui sair, ele simplesmente me puxou. E aí ele me virou de costas. E cara, ele me segurou de um jeito que eu, claro, eu tentava sair. Virou tipo uma guerra de braço ali no momento. E ele conseguiu abaixar o meu short. E ele começou a se esfregar totalmente em mim. E eu falava pra ele, para, para. E eu comecei a falar, tipo, brigar mesmo. E foi uma luta ali. Eu, ao mesmo tempo, eu tava tremendo. Eu tava nervosa. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. E, nossa, foi rápido ao mesmo tempo. E ele só parou quando ele ejaculou. E tipo, assim, mim, sabe? Nas minhas pernas. Cara, e aquilo foi horrível. Na hora, eu saí correndo. Quando ele me soltou. Não, eu perguntei. Na hora que ele me soltou, eu perguntei pra ele. Por que que você não parou? Eu mandei você parar, tipo, brigando com ele mesmo. Ele disse, tava muito gostoso. É porque tava muito gostoso. Com aquela cara, como se fosse uma inocente, sabe? E eu saí com muita raiva, com muita noia. Cheguei em casa. Nossa, eu desabei no choro. Como eu chorei daquela situação. Eu fiquei muito mal com o que aconteceu. Até porque eu saí fugida de madrugada. Pensa, né? No outro dia, eu fui e contei pra aquela minha amiga. Que conhecia ele. Que ficou com ele. Que eu perguntei se eu podia conversar com ele pra ela. E ela ficou pé da vida. Foi pra cima dele. Ameaçou ele de tantas formas. Julgou, brigou. Sabe? Criticou a atitude dele. Ameaçou ele de todos os jeitos que tinha que ir pra ameaçar. Foi horrível. No outro dia, minha amiga decidiu pra gente comprar uma pílula do dia seguinte. Até porque o local que ele ejaculou poderia, sei lá, ter uma gravidez. E foi um estupro. Então, a gente comprou a pílula. Eu tomei. E eu, só com 14 anos de idade. Fiquei com muito medo de contar pros meus pais. Até porque o meu pai trabalhava em um presídio. E na FUNAC. Pra quem não sabe, a FUNAC é uma fundação de crianças e adolescentes. Então, era muito mais fácil eu ter denunciado. E por conta das consequências, tanto que eu poderia sofrer por eu ter saído escondida. Tanto que ele poderia sofrer. Eu fiquei com medo. Mas eu sei que eu não haveria ter tido medo. Não contei pra ninguém. E sempre tento usar essa história de exemplo. E me pergunto. Será que eu posso usar a minha história de exemplo? Sendo que eu tinha a oportunidade perfeita de ter feito alguma coisa e não fiz. E eu compartilho essa história como uma forma de arrependimento. De não ter falado nada. De não ter denunciado esse garoto. De não ter aproveitado a oportunidade ótima. De ter aprendido com os meus erros. Mas fazer com que ele aprenda também. Porque eu sei que eu aprendi com os meus erros. Mas eu deixei ele ileso dessa situação. Eu não sei de fato o que passou pela cabeça dele. Se ele se arrependeu. Se ele tem consciência do que ele fez. E eu me arrependo muito de não ter corrido atrás. E de não ter feito alguma coisa por simplesmente medo. Eu tento usar essa história como um incentivo. Pra vocês não terem medo. E sim usarem a voz de você pra se protegerem. E a gente não deixar com que casos como esse. E padrão comportamental como desse garoto. Fica se repetindo. E muito menos o meu. Se repetir também. De não ter denunciado esse caso. Oi, My Cats. Só pra deixar bem claro. Que o medo é a falta de coragem. Quando você sentir medo. Saiba que é a sua coragem que está em jogo ali. Então lute pela sua coragem. E quando você é vítima de qualquer situação. Seja uma fala. Seja uma agressão. Seja algo emocional, psicológico. Você já tem consciência de que aquilo não é legal. Você não pode deixar a vítima sair ilesa. Ela precisa ter noção e consciência de que ela te agrediu. De que você se sentiu agredida. De que o que ela fez não é correto. E que ela não pode repetir essa atitude com outras pessoas. Ela perdeu uma oportunidade de ouro. De contar pro pai dela. E de fazer com que essa criança tenha noção da atitude do que fez. Muitas vezes um adolescente ali no período de puberdade. 14, 16 anos, até os 18, dependendo da maturidade que ele tem. E da criação que ele tem, o ambiente que ele vive. Como a família dele trata ele. Ele tem um prazer, algo que é incontrolável. Muitos homens não têm o controle de dizer para o próprio órgão genital dele. Ah, amulece. Eu quero que não dê certo. Às vezes ele vai simplesmente por impulso. Então ele está num momento onde ele tem muito prazer com uma garota. O órgão genital dele fica duro. Ele está com vontade de fazer. Ele não consegue se controlar. Por isso que é tão importante as mães dos meninos, rapazes, homens. Sempre conversar com eles dentro de casa. Explicar como funcionam os seus órgãos. Como funcionam os seus instintos. E trabalhar o autocontrole dentro dessa criança. Porque infelizmente eles não conseguem simplesmente se controlar. E é muito difícil se dentro de casa ele sofre algum tipo de assédio, de abuso. Ele chegar na rua com pessoas de fora e conseguir ter esse controle. Se nem os pais deles estiveram com eles. Então é muito importante a gente tentar entender o lado do agressor. E que você denunciar, você faz com que esse agressor tenha noção de que algo está errado. Só assim ele vai conseguir olhar pra ele mesmo, se analisar, se julgar, julgar o próprio comportamento. E aí ter um ponto de partida pra uma mudança, pra uma evolução, pra um arrependimento. Caso contrário, você não vai estar ensinando esse agressor como ele deve agir na sociedade. Já que você foi uma vítima, você mais do que ninguém tem muita voz sobre a vida desse agressor. E tentar fazer com que ele reconheça o que ele faz. Então quando a gente denuncia, não é pra ferrar totalmente com a vida, pra fazer com que ele sofra. Não, é pra ele tomar consciência. E as pessoas em volta também tomar consciência. Entendeu? E a gente poder criar uma sociedade mais saudável e menos agressiva. Então sim, denuncie. Mas não denuncie só porque você precisa de denunciar pela sua justiça. É porque o outro precisa ter noção. E você pode simplesmente usar isso pra ele também aprender. Dentro desse caso, tá gente? Dentro dessa história, desse contexto. Coisa totalmente específica dentro desse conteúdo de hoje. Então é isso. Denunciem. Não fiquem caladas. Entenda que o agressor precisa ter consciência da agressão dele. Só assim pra ele evoluir. E a gente fazer com que a sociedade melhore. Tá bom? Me manda sua história. Se você já passou por isso, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.